Música 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 Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Craft Lusitano Música Bora lá pessoal Música Música Bem, eu quero vos mostrar aqui as nossas novas atualizações aqui, temos 3 camas porque não são 3 inquilinos ou seja, esta é a minha cama esta é a cama do ont ah, ah ah Espera ai, isto é a impressão minha ou está vai dar alto o som, não sei, não interessa bem, esta é a cama do unetos esta é a minha e esta é a cama para os visitantes, ou seja a ultima vez que alguém dormiu aqui foi o Flash porque o Flash veio-me ajudar Inks aqui na construção da base porque eu estava aqui sozinho estava sozinho e abandonado e o Flash não tinha nada para fazer e decidiu acompanhar-me nesta nesta é é para me tentar construir melhor e ajudar-me a construir esta bosta que por acaso é muito complicada e vocês vão ver as novas atualizações desta bosta bora lá ver não sei se repararam não devem ter reparado o teto está mais alto porque eu pretendo substituir estes blocos todos por escadas mesmo para não ter que estar a saltar sempre aquilo e não ter que estar a levar com pedras na cabeça assim descemos mais facilmente e vocês vão ver uma obra de arte bonita uma coisa diferente uma coisa mesmo casiana bonita que por acaso também é do ah ah por acaso também é do WANT mas é tcharam e estou a ouvir estou a ouvir aqui umas coisas assim coisa espera aí vou subir para aqui para vocês verem o tamanho disto e podem ver o tamanho já ah olá como é que eu estou a ouvir aqui um Enderman meu não há aqui Enderman olá onde é que anda o Enderman? estamos a querer parecer que me querem enganar ou está mesmo aqui em cima do teto em alguma gruta? porque podem ver que nós temos aqui o topo está a nível 19 enquanto que ah deve estar ai dentro oh Jesus isto deve ser uma cambada de mobs aqui dentro pois bem vocês podem ver que o chão está a nível 8 não nível 7 enquanto que o teto está o teto o teto está a nível 18 afinal não é 19 é 18 pronto a pontinha acho que está muito bacano eu também vou agrandar isto tudo muito mais até e depois vou fazer caminhos como tinham dito tinham dito ah não não fica bem por exemplo ter sido puxada para baixo ahm supostamente quando quando houve o tornado foi engolida a terra espera ai deixa-me apanhar aquela coisa quando foi apanhado o tornado quando o tornado aconteceu foi engolida esta terra toda esta esta vila toda só que não fica bem tipo ser só de um lado até porque nós estamos chegados para o lado esquerdo não para o lado direito do do tornado do buraco do tornado portanto eu pensei assim epá sim tá bom vamos fazer aqui a nossa pirâmide principal provavelmente vamos fazer outras coisinhas para ali e para ali algumas farms e assim e deste lado nós vamos furar esta parede toda aqui assim toda abri-la para lá para o fundo e esta também abri-la para lá para o fundo mesmo e aqui no centro o que eu vou fazer é fazer uma cena igualzinha a esta com uma entrada que fica bonito e de resto será vila para lá fazer vilas mesmo e depois o chão o chão vai ser de areia todo eu vou tentar substituir o chão todo de areia e talvez as paredes todas sejam de madeira eu ainda não sei bem como é que eu vou fazer isso teria de arranjar muitos materiais mas não é dos materiais mais complicados de arranjar portanto até pode ser fácil bem eu não tenho nada ainda por dentro da pirâmide a pirâmide ainda vai ser muito decorada eu espero que aqui olá olha aqui o Zé olá olá Zé tudo bem contigo bem aqui estão os pauzinhos não sei para que isso não cozinha mas pronto vamos aqui apanhar umas melancias por acaso até temos aqui umas melancias que foram plantadas já não me lembro por quem acho que foi pelo Ant sim nós tínhamos tentado plantar aqui melancia opa morre foscas araças eu também ia destruir as coisas nós estávamos a tentar plantar aqui comida mesmo batatas e cenouras nós plantamos aqui boas cenouras porque quando estava aqui o flash o flash ajudou-me a abrir isto tudo mesmo bonito e o flash se não sabem quem é está na descrição do canal assim como toda a gente e basicamente ficamos cheios de cenouras só que depois ele tinha bom mil e tal e pronto foi agrandando aquilo boda rápido e tivemos boas cenouras num momento boda bues de boas então ficou aí essa terra e depois o Ant decidiu aparecer só para ver como é que estava a ficar isto e meteu ali umas melancias bonitas pronto pá eu por aqui e para este lado vocês podem ver que isto está aqui aberto um buraco isto era tudo de lava pessoal houve tantos rios de lava que nós tivemos de limpar aqui e há tantos rios de lava vocês podem ver aqui uma obsidian há tantos rios de lava por aqui que até mete impressão mas pronto há que limpa-los e para aquele lado também há muitos eu acho que ali havia um se não me engano e para aquele lado se não me engano deve haver mas mais lá para dentro aqui no início não havia isto dá uma trabalheira do caraça vocês podem pensar que não mas é pá aqueles que gostam de construir e constroem no seu single player ou assim peço desculpa humm podem ver que isto dá uma trabalheira do caraça estar ali em baixo e tentar cortar coisas aqui em cima portanto temos de estar a subir fazer blocos e não sei o que só para coisa bem para este lado eu penso fazer uma farm talvez já que está aberto assim o buraco talvez meter isto assim direito espera ai vamos meter já de uma vez sim ao menos faça alguma coisita aqui pessoal deem ideias para vocês para aquilo que vocês acham que pode ficar fixe a base como é que pode ficar fixe a parte de fora vocês estão a ver que aquilo é um buraco né mas eu vou modificar aquilo não vai ser só um buraco vai se ver como se tivesse sido mesmo um tornado a ser trazido de rastro estão a perceber até essa zona e nessa zona vai haver um tornado pessoal eu vou fazer o tornado mesmo fazer mesmo com com terra e com pedra e cobblestone e e sand sand vou arranjar maneira de suster-la com pedra e assim e com terra e sandstone também posso suster-la com sandstone sandstone sastone com sastone e pronto vamos cá isso ah não 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 ok bem já está assim eu penso que assim se fizer aqui alguma entrada para algum lado ficava fixe não sei mas é uma questão de ver como é que vou arranjar isto ainda eu quero fazer primeiro a piramide por dentro e depois fazer a piramide por dentro vou quero começar a fazer as vilas para lá ou seja abrir mais para aquele lado e pronto assim vai ficar mais bonito bem então vamos lá para fora já estou a fartar aqui dentro já mostrei tudo o que tinha a mostrar aqui dentro vamos lá para a forinha bonita bom acho que vou já para a próxima vídeo já deve ter aqui as escadas e já deve ter muita coisa nova espero eu se conseguir jogar esta semana eu pretendo colocar para a próxima semana mais um vídeo se não houver atualizações novas não vou colocar para a próxima semana coloco daqui a duas semanas outro vídeo de craft lusitano mas eles vêm pessoal não se preocupem eles vão saindo os vídeos e pronto deixa cá ver se há alguma coisa aqui fora que eu possa apanhar pois é eu tive depois que estivemos aí a cortar e coisa quando acabámos de fazer a piramide eu e o flash estivemos aí ahm dissemos assim epá pelo menos eu não me apetece estar a cortar mais não me apetece olha creeper creeper mega ultra creeper opa eu disse já não me apetece cortar a cortar a partir os blocos mais eu não sei porquê que eu tenho a mania de desencurtar mas pronto já não me apetece estar a partir os blocos não sei o que abrir mais isto vamos lá dar uma volta e parecia que pelo menos não sabia para onde é que nós íamos íamos dar uma volta ok e parece que há aqui uma mineshaft uma mineshaft que foi explorada pelo WANT eu não sei se já estava aberta no vídeo dele ou se foi ele que veio cá e abriu encontrou aqui a mineshaft começou a acabar para lá para baixo para tentar arranjar diamante e encontrou a mineshaft não sei mas eu já estive aqui a dar umas voltas e encontrei alguns diamantes e como estava com o flash dividimos não é? e pronto forma forma de pago pelo trabalho de trolha né? opa ok este excesso já foi quer dizer eu acho que vou deixar para aqui para baixo eu não tenho proteção nenhuma podem ver que eu não tenho coisa não tenho nada não tem ei peraí deixa-me apanhar aqui um bocadinho disto se não não dá se não vai ei só isso a sério oh jesus ok bora lá vou fazer aqui umas tochas por enquanto pode ser que arranjemos mais embaixo lá ok pronto está aqui mais coisa está aqui mais coisa olha aqui ferro vamos continuar a descer por aqui pode ser que encontremos alguma coisa mas primeiro vamos apanhar aqui um colo ah não filha da pega camelo bem pessoal estou aqui de volta aquilo deu uma travada mesmo feia lá em baixo foi mesmo o fraps e depois eu continuei a tentar gravar e era o e começou-me a dar lag no próprio jogo eu não sei porque mas pronto são coisas que acontecem ultimamente o pc anda-se a comer todo eu também preciso de lhe dar descanso uma coisa que eu não lhe dou portanto para ser um pc velho preciso mais de descanso e eu não dou bem não interessa também não falei nada de mais só apanhei um bocadinho de redstone e de ferro e não sei que não fiz nada de mais nem sequer falei nada de jeito portanto bem pessoal eu espero que tenham gostado do que viram aqui da atualização nova desta semana no craft lusitano se gostaram deixem um like favoritem se gostaram muito comentem o que é que vocês acharam e por favor deixem sugestões daquilo que vocês gostariam de ver lá em baixo como é que vocês gostariam de ver o que é que vocês gostariam que eu construísse e pessoal se inscrevam também no botão lá em cima ou lá em baixo depende do layout que tiverem e é isso pessoal mais uma vez eu espero que tenham gostado e até a próxima fiquem bem tchau